Joguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos e é você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Quatro tópias no seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Quatro tópias no seu beijo e solidão Joguei fora fotos de nós dois E viver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos e é você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Quatro tópias no seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Quatro tópias no seu beijo e solidão